Agora é fugir! Filho da mãe! Tem alguma coisa aqui? Tem! Ah não! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Aqui tem que ser rápido Eu não sei quem é o miserável que está jogando o corpo em cima de mim Estou me lembrando muito daquela música do... Ai caramba Acho que é aqui É aqui Agora como é que sai daqui? Não sei Não sei Como é que eu saio daqui? Ah Corre, 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 corre Por pouco Ai não vi o espinho Quase Eu estou pulando Não morri Não morri Agora foi Vai entender Ai Calma Corre, 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 corre Hum, já era Eu fui no desenho do Rafiki? Não me lembro Não Fase 5 Fase 5 Calma Pô, peguei os 3 ao mesmo tempo Oh, droga, peraí Fígado Ai vai, 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 por pouco. Chuta tudo pra lá. Aí. Aí. Tem um bichinho aqui. Tem que ir com calma. Tranquilite. Aí. Calma. Quase pegou em mim, mas não pegou. Calma Outra foi muito afobada Aí Ui, quase pegou na minha cabeça Quase pegou na minha cachola Ai, agora foi Oi, irmão Sobe Por um milésimo Foi Me aguardem, suas nojentas Agora eu vou pegar Ué Não podia pegar aquele não? Ah, não sabia E eu